Sr. Presidente, nos últimos dias tem pautado nesta casa o assunto sobre as queimadas na Amazônia. Eu vejo vários colegas aqui do sul, do sudeste, falando, criticando essa questão das queimadas. Eu moro no estado de Rondônia e sou morador de Rondônia há muitos anos. Eu convivo todos os anos com as queimadas, nunca foi diferente. Aliás, nesse momento tem menos queimada do que talvez na década de 80, na década de 70, na década de 90, porque era quando o estado estava em formação. Mesmo porque nós, pioneiros de Rondônia, fomos convocados para ir a Rondônia colonizar para não entregar, ocupar para não entregar. E assim nós fizemos. Nós fomos lá e colonizamos aquela região, não só Rondônia. Assim foi o Acre, assim foi o Pará, assim foi o Amazonas. E nós estamos vivendo naquela região e no estado de Rondônia, fruto do que nós plantamos hoje. Agora, por que nós conseguimos produzir? Porque na época a nossa cultura era de eliminar a floresta e até de fazer queimadas, mas hoje não é mais. Hoje tem uma tecnologia já implantada que o próprio produtor rural é contra as queimadas. A queimada que está acontecendo hoje lá em Rondônia é ruim, é ruim. Tem, inclusive, várias queimadas criminosas, mas ela é uma queimada que ocorre todos os anos. Acontece que o presidente Jair Bolsonaro, até mesmo, até mesmo, sem nunca ter incentivado qualquer tipo de queimada, está levando a culpa. E eu, presidente Soraya, não tenho procuração do presidente Bolsonaro, não sou do PSL, para estar aqui defendendo. Mas eu nunca vi nenhuma entrevista, nada do presidente Jair Bolsonaro, que possa incentivar as queimadas. Muito pelo contrário. O presidente Jair Bolsonaro tem se pautado para cumprir a legislação atual. O que nós precisamos aqui nessa casa é modernizar a legislação, até mesmo para punir quem faz queimadas criminosas, queimadas ilegais. Como eu já disse, o produtor rural não tem essa cultura. Entretanto, cabe ao presidente Jair Bolsonaro tomar providências quanto à regularização fundiária na Amazônia Legal e principalmente lá em Rondônia. Seu presidente, o senhor tem que agir imediatamente no INCRA, para que as nossas propriedades sejam regularizadas. Porque aí, sim, nós vamos ter identidade de quem está colocando fogo. Nós vamos ter um rastreamento, nós vamos ter um CPF de quem é dono daquele fogo. Porque o que ocorre hoje é um fogo sem dono. Porque aquela propriedade não tem dono, ela não tem documentação, você não sabe quem colocou fogo. Então, a providência que o governo tem que tomar imediatamente é documentar as propriedades da Amazônia Legal. Lá em Rondônia, 80% das nossas propriedades não tem documento. Eu gostaria até de sugerir para que o fundo que existe aí, fundo amazônico, fundo da França e qualquer outro tipo de dinheiro, possa ser utilizado imediatamente para regularizar as nossas propriedades. E é muito simples, precisamos de fazer o georreferenciamento dessas propriedades. Porque já tem cadastro, já tem documento, mas não tem a certidão de nascimento dessa propriedade. Você não consegue identificar quem é verdadeiramente o proprietário. Então, ele se sente até mesmo na condição de não ser processado e assim colocando fogo nas suas derrubadas, no seu passo, na sua floresta. Então, eu quero pedir mais uma vez para que o nosso presidente Jair Bolsonaro, a quem estou aqui na tribuna defendendo nesse momento, que não incentivou em nenhum momento, nem uma queimada na Amazônia. Eu não vi nenhum apostar nesse sentido, muito menos na entrevista. Mas o senhor presidente precisa tomar providências para regularizar as propriedades rural em Rondônia e na Amazônia Legal para que esses criminosos, para que essas derrubadas, para que essas propriedades que estão sendo incendiadas possam ter um CPF de um culpado. Porque hoje o Ibama e qualquer órgão de fiscalização não conseguem nem punir. Então, fica aqui o meu protesto e o meu registro.